Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo certo com vocês? Hoje eu estou no condomínio Malibu, praia de Xangri lá. Não é na Califórnia ainda. Mas eu estou na praia de Xangri lá, 120 km da capital, Porto Alegre. Quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, arquitetura contemporânea. Muito revestimento em pedra, LED, concreto aparente, piscina, beira do lago, vista sensacional. São 320 metros de área privativa construída, 450 metros de terreno, 5 suítes, uma master com espera pra close, com banheira de hidro. Nós temos um home office aqui também, tudo isso em 320 metros de cada, lavabo, lavabo filhar pra piscina. Eu comecei aqui na frente da casa, pra te mostrar, olha que fachada imponente, meu cara. Olha o que que é isso, meu Deus do céu. É uma casa de 320 metros quadrados. Olha a arquitetura, olha o acabamento, gente. Ali é revestimento de pedra-ferro, aqui um paisagismo já, aqui uma suíte na frente que acessa o jardim aqui na frente da casa. A casa é de esquina, posição solar norte, a melhor posição que tem, pega só praticamente o dia inteirinho. Aqui, gente, olha só, já foi feito o caminho do vencedor. Em concreto, com iluminação e LED. A casa tem automação, sistema de irrigação também automatizado. Então, eu quero convidar você a vir conhecer a sua casa, né? Aqui tem uma rampa com abrigo pra dois carros. Olha só, gente, ó. LED pra tudo que é lado aqui, gente. Olha que lindo isso aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui. Isso aqui eu tenho que passar a mão, tenho que te mostrar, tenho que te passar essa energia. Isso aqui, meu cara, é pedra-ferro, lapidada, colocada filete por filete. Você sabia? Agora eu vou deixar um detalhe técnico. O colocador dessa pedra aqui, em média, cobra 200 reais o metro quadrado. E ele não pode trabalhar muito no dia. Ele faz no máximo um metro de altura, deixa pro outro dia, mais um metro, pra não pesar. Então, gente, a qualidade, a mão de óbito dessa casa aqui é sensacional. Aqui a gente tem a abertura, então, da porta de madeira, tá? A porta é pivotante, mas vamos entrar aqui por essa aqui. Olha só, pé direito alto aqui, gente, ó. Linda casa. Sensacional. E, olha só, gente, ó. Deixa eu te mostrar, deixa eu te falar, na verdade, aquela frase que você é uma... Seja bem-vindo à sua casa, na Praia de Shangri-La. Meu caro, mais uma vez, pra quem é novo aqui no canal, Praia de Shangri-La, fica a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. É a capital dos condomínios fechados do Brasil. São mais de 100 condomínios e em menos de 10 quilômetros de praia. Gente, pé direito alto, lindo, maravilhoso. Eu já vou direto pra melhor parte, vem cá comigo. Olha isso aqui, meu cara. Olha só. Uma piscina, um lounge pra você fazer uma fogueira aqui. Um lugarzinho pra você sentar aqui. Vamos fazer aqui, ó, baseado em fatos reais. Vamos lá. Olha que maravilhoso aqui, gente, ó. Olha que top. Olha que sensação de paz. Tocando violão aqui, tomando um vinho, sabe, no verão ou no inverno, fazendo aquele foguinho maravilhoso. Ó, olha que fachada linda isso aqui, gente. É uma sensação incrível. Tem coisa melhor que a sensação de propriedade? Me sinto proprietário já aqui, gente, ó. Aqueles detalhezinhos ali são LEDs, tá, gente? São arandelas, luminárias. Ali é um ralo linear. Aqui é um vidro duplo na piscina. Você pode ver o seu crush nadando ali enquanto você toca uma serenata pra ela. Olha só que maravilhoso. E além de tudo isso, meu caro, você tem também a possibilidade, vou te mostrar, de um deck molhado aqui, gente. Ó, se não der certo a serenata, então você dança pro seu crush aqui. Olha, pouco aqui não falta aqui, gente. Um deck avançado, molhado aqui, gente, ó. Na beira do lago, gente. Olha que lago lindo, maravilhoso. Faz uma curva ali e lá na frente já é o clube. Esse é o condomínio Malibu. É a Califórnia Gaúcha. Olha só, gente. Que fachada maravilhosa. Que casa linda. Arquitetura contemporânea demais, meu caro. Tem um vídeo dela aqui de noite. Isso aqui tudo iluminado. Imagina essa casa decorada. Vai ser um sucesso, meu caro. A piscina com iluminação. Tem as luminárias aqui na volta. As andelas ali do lounge pra você fazer um fogo ali. Os LEDs lá de cima. As luminárias lá de cima que eu me esqueci de ligar. Olha só. Tô gravando o vídeo pra você ter uma ideia. São 11h45 da manhã. Então, o sol tá pegando lá na frente da casa. Mas logo, logo ele vai pegar aqui no fundo também. Dando uma sensação maravilhosa. Que casa linda, hein, gente? Que casa sensacional. Agora eu te mostrei a melhor parte. Eu quero te mostrar. Nem dá vontade de sair, né? Quero te mostrar lá dentro. Ó, a piscina, tá, gente? Ela é borda infinita. Cai pra cá. A água faz a volta aqui. Um deck molhado lá. Ela vem aumentando aqui a profundidade. Tem hidromassagem. Tem luz. Essas pedras são terapêuticas. Liberam pigmentos que deixam só a pele sensível. Que nem de neném. Olha só. Vê se não é... Se não deixa... Vê se não deu vontade de vir aqui tomar um banho. Ai, ai. Olha só. Mandei até ligar os ventiladores pra vocês. Olha lá. Aqui, ó. Se você não viu. Ali é o parque óleo de Xanglá, gente. É, Xanglá também tem parque óleo pro meu carro. Se não sabia. Então vamos lá. Vamos conhecer mais da casa. Aqui também é revestimento de pedra a ferro, tá, gente? Ó. De fora a fora. Aqui nós temos um depósito e um banheiro, tá, gente? Aqui um banheiro acadeado. Um banheiro auxiliar. E uma dispensa. Ali sai na área de serviço. Eu vou te mostrar. Aqui é a casa do gás. E ali tem umas dormintes que acessa lá o pátio lá na frente. Casa maravilhosa. O preço é só você entrar, clicar no link. Que você vai ver todos os detalhes da casa. Olha só. Tem um vazado aqui, gente. Parece que tem um vidro, mas não tem. Casa top, né? Então deixa eu te mostrar aqui do lado. Não tem uma LED skin, ó. LEDzão de fora a fora aqui. Maravilhosa, né? Olha só. Sensacional. E olha só, gente. Ela não é uma casa muito grande, não. Tem 320 metros. Mas é o essencial que você precisa pra viver bem. Morar bem. Com luxo. Com padrão sofisticado. Aqui então cozinha. Espaço gourmet. Churrasqueira revestida aqui. Com São Gabriel preto escovado. Olha só. Aqui tá o controlezinho, gente. Vamos ligar. Opa. Quase caí. Quase peguei com festa. Jogador tipo off, você não sabe. Ó. Controle da piscina. Liga as luzes. Liga tudo ali. Quando você vir aqui de tardinha de noite, nós vamos ligar. Aqui a gente tem uma espera, então, pra uma ilha, tá, gente? Tanto hidráulica, gás e elétrica. Então tem pia lá, tem pia aqui. Gás lá e gás aqui. São Gabriel preto revestido aqui. Espaço, então, pra colocar a sua chapa aqui. Ali o televisor, lareira também, com São Gabriel preto. A lenha, tá, gente? Churrasqueira também é a lenha. Deixa eu te mostrar aqui atrás, gente. Aqui atrás a gente tem, então, a área de serviço, tá? Acesse, então, o pátio lá no fundo que eu falei. Mostrei antes, quer dizer. E olha só, pé direito dela, gente, ó. Linda casa. Maravilhosa casa. Casa. Capa de revista, vamos dizer assim. Ó, agora deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem um lavabo. Já com um granito aqui, tá, gente? Com uma cuba esculpida já. Aqui a gente tem a primeira suíte. Suíte do vovô, da vovó, né? Quartos branco. Ali já tem um bote de vidro, chuveira gás. E essa suíte, ela tem acesso à rua, tá? Tem aquele detalhe em cima da porta que chama-se cortineiro. Pé direito. Gente, aqui tem mais de três metros. Só que eu tenho uma ideia, tá? Como foi cuidadosamente pensada essa casa. Abertura de PVC preta, tá? Acesso ao jardim de inverno. Já li uma oliveira. A cama vai aqui. Guarda-roupa aqui. Casa sensacional. Agora vamos subir, né? Vamos acessar as demais suítes lá em cima. Conta pra mim agora. Quero ver se você vai saber. Aonde que você olha normalmente os vídeos. No celular, na televisão. E que horas? E de preferência, que dias? Ó. Aqui é o seu home office. Forçado de cinema. Espera para o ar-condicionado. Espera para cabo de via de rede aqui. Da internet. Aqui tem um parapet de vidro, ó. Pé direito da casa. Duplo, né? Deixa eu te mostrar aqui. A primeira suíte aqui de cima. Olha só. Aqui a gente já acessa o banheiro. Quarto branco. Essa suíte, como a do lado, elas têm acesso a um terraço. Como é que chama na sua cidade? Terraço? Sacada? Olha só. Tem acesso a esse tema assim, maravilhoso. Essas plantinhas aqui parecem funfos, mas não é. Ó. Então, você tem... É de frente para uma área verde. Tem uma rua que passa aqui. E ali já é outro condomínio, tá? Que é o Amaná Atlântida. Logo, em breve, você vai conhecer o vídeo que eu estou preparando do Amaná. Que foi um dos três resorts premiados do Brasil. Feito aqui na Praia de Xangri lá. Olha só. Toda essa área verde aqui, gente, ó. Seus filhos brincando ali. Jogando bola. Brincando no playground. E você aqui tomando chimarrão. Tirando eles. Aqui do seu quarto. Só sai do wrong-out. Se dá um rastro-bio aqui. Colocar um churrasco. Vocês fazem muito churrasco? Comenta para mim aí. Quando você vier aqui na Praia de Xangri lá. Comprar sua casa. Eu faço questão de assar um churrasco para você, tá bom? Olha só. Aqui, então, o segundo banheiro. Da segunda suíte. Parecido até. Aqui também, gente, ó. O pé direito é alto, tá, gente? Tem mais de três metros com certeza. Essa sacadinha acessa mesmo da suíte do lado. Aqui, gente, tem, então, duas suítes viradas para o lado. Nós temos esta daqui. Que é um pouco menor. Que é uma vista linda para o lado. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar a vista e a sacada. Olha o tamanho desse quarto aqui, gente. Bom, né? Não é um quarto grande. Esplêndido, gigantesco. Não. É um quarto tamanho padrão. Mas bem cuidadosamente acabado. Bem projetado. E agora nós vamos acessar a suíte principal. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte master, meu cara. Olha só. Dormitório. Top. Gente, esse aqui tem praticamente, tem um, dois, três, quatro, cinco metros e meio por treze e meio. Tem quinze metros quadrados só a parte aqui. Fora o banheiro e a sacada lá que eu vou te mostrar. Se você notou, ele tem aquela janela estilo chão-teto. Desde o chão até o teto. É vidro. A sensação de parecer que ele não tem nada. Ali vai o ar-condicionado. Ar-condicionado. A abertura são de PVC interna branca e externa PVC preto. Duas cubas aqui. Cuba do casal. O porcelanato aí em toda aqui é master. Um nicho aqui. Aqui o chuveiro já está aqui, gente. Olha. E aqui uma banheira de hidromassagem. E essa banheira aqui, gente. Você pode estar, quando o banho e ir olhando para o lago aqui também. Agora, deixa eu finalizar esse vídeo te mostrando a vista que a gente tem aqui. Para o lago. Na manhã da sua, gente. Olha, essa abertura é grande, hein? Olha só. Esse aqui é o condomínio Malibu, tá, gente? Praticamente 95% dos lotes são beira-lago, tá? O lago ali todo se interliga. É sensacional esse condomínio aqui, gente. É bem parecido com o Malibu mesmo, na Califórnia. Olha, tem vista por sua piscina. Olha o tamanho do pátio, né? Esse é o deck avança lá dentro da água. Olha que vista sensacional. Gente, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Quero agradecer de coração. Se você tem interesse em comprar imóveis aqui na nossa região. Tanto na praia, na serra ou na capital do Rio de Janeiro do Sul. Contate a gente. Se você tem imóvel que gostaria de aparecer no canal, será um enorme prazer estar filmando seu imóvel. Tem o nosso e-mail de contato aqui. Tem o nosso telefone. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Tire sabedoria que você prospere. E que você entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço, seu amigo corretor. Até mais, gente. Tchau.